É a nota que ele recebe, deu um sorriso, tinha consciência do que estava acontecendo. Vladislav Iriu, da Ucrânia, é o próximo competidor. Isso é muito importante, só para falar do brasileiro, você saber se virar na prova. Então ele errou ali, falhou, mas a experiência fez a diferença. Ele conseguiu rapidamente dar continuidade, não caiu do aparelho. E é muito diferente quando você tem uma falha grave, do que quando você cai, cair muito mais despontuado. A participação do ucraniano agora nas paralelas, um país com muita tradição também no aparelho. Eles são atuais campeões olímpicos nas paralelas masculino, então é complicado disputar com esses atletas, com países tão tradicionais. Mas foi uma boa participação, não tão boa quanto a do campeão olímpico compatriota desse ucraniano. Mas passou bem no aparelho, não sofreu nenhuma falha. Você repara ali que ele tem uma bandagem de cor preta. O código de pontuação, ele é claro. Quando o atleta coloca uma bandagem assim, ela tem que ser da cor da pele. Ela não pode estar aparente assim, como ele está utilizando. Isso tira ponto? Sim, com certeza. Perde ponto na nota final do atleta, naquele aparelho onde o ginasta está participando. Tem que ter algumas coisas assim que não podem passar batida, né? Ou está lá no código, tem que olhar. Agora, eu acho esse código um pouco exagerado, porque aquilo ali é um... Se usa hoje, tem ali um anti-inflamatório 13,767, a nota dele...